Música Salve, salve rapaziada do canal mano Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece velho Eu sou o Fab Gameplays, gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês Tá ligado rapaziada, bom mano pra você que tá chegando aqui agora velho E não é inscrito rapaziada, já se inscreve e ativa o sininho Que é muito importante mesmo, tá ligado rapaziada Me ajuda a chegar a 200k e meu sonho e só vamos moleque Já deixa o like nesse vídeo pra tá recomendando o vídeo pra mais pessoas Fechou rapaziada e bora, bora daquele jeito moleque Deixando muito like Rapaziada hoje eu tô aqui nesse jogo de motos brasileiras para celular pra vocês Tá ligado, rapaziada esse jogo tem muitas motos mesmo Como vocês tão vendo eu tô com o meu personagem aqui rapaziada Se liga mano, esse jogo foi criado por um brasileiro Beleza galera, o jogo tá super top mesmo Vale a pena você tá baixando E não adianta você vir reclamar, tá ligado Porque eu curti o jogo E mano, pra criar um jogo rapaziada não é fácil, tá ligado Tem gente que só sabe abrir a boca pra falar Mas não sabe fazer, tá ligado Então mano, fique quieto se você não manja nada Não venha criticar o trampo de ninguém Porque isso é muito feio, tá ligado Rapaziada, tem muitas coisas pra se arrumar no jogo, tá ligado Igual quando dá um pulo aqui, se liga mano Ah, quando dá um pulo tá de boa Mas tem hora que dá umas bugadinhas O cara pula lá no alto, tá ligado Então eu vou tá selecionando as motos aqui Tem a moto zero Que é essa moto aqui que eu tava né rapaziada Tem outra moto aqui também ó Tem essa moto aqui que é a XR8 Pula o lado alto mano, cê é louco Bora tá vendo aqui então rapaziada Selecionando a primeira pessoa Vou tá aqui, indo pra trás Tá ligado ó Indo pra frente de novo Bora tá aqui saindo daqui rapaziada Não vai sair daqui, se liga mano Ó Rapaziada, o jogo tá com várias motos brasileiras Super top mesmo Se liga mano Ele tem que adicionar rapaziada O mapa mais extenso aí né galera A gente tá andando Se liga mano ó Cê é louco Tomando de XR aí como Naquele pique mano ó Se liga rapaziada Bora dar um grauzinho aqui Se liga Ó o grauzinho Toma Haha Só vamos né rapa Daquele jeito mano Deixa muito like mesmo Tá ligado rapaziada Que ajuda bastante Fechou rapa Essa XR tá super top Vou tá saindo dela aqui Se liga mano Tem várias câmeras Tá ligado Vou tá saindo dela aqui então Vou tá sair Vou selecionar outra moto Vou selecionar a moto 2 Que é essa MT Acho que é um MT Bora selecionar aqui Na pessoa Acho que é um MT Rapaziada O painel ali Deu uma bugada né mano Tá ligado Ele esqueceu de tirar isso É várias coisas rapaziada Que tem que tá tirando Tá ligado Mas mano Em questão disso rapaziada O jogo tá da hora Tá bem top Não tá feio não Tá ligado A parada tá bem top mesmo Tá ligado rapaziada Se liga mano Ó Super top Aqui vai ser o postinho né rapaziada Dá pra até fazer um vida real Aqui nesse jogo galera Tá super top É várias motos da hora Bora vir pra moto 3 Que é uma titãzinha né galera Se liga na titã mano Titã azulzinha aí Super top também É titã rapaziada Rapaziada As motos tudo tá com ronco Tá ligado Não tá feio não rapaziada O jogo tá da hora Bora dar um grauzinho aqui De titã Se liga mano Titãzinha aí bem top Pra fazer moto vlog Tá ligado Ó Se liga rapaziada Jogo pra fazer moto vlog mesmo Tá ligado mano O bagulho não tá feio Não deixa muito like rapaziada Se liga mano Ah moleque Só bora daquele jeito Deixa muito likeão mesmo Tá ligado rapaziada Aqui é bastante importante Ó Se liga mano Ó Eita rapaziada Ó Mini lombadinhas ali Como vocês viram né rapaziada Tem que adicionar rapaziada O mapa mais extenso Como eu falei Tá ligado Então vou tá parando a moto aqui Vou tá pegando a próxima Beleza Bora vir pra moto 4 aqui Que é uma moto estilo Uma R1 né rapaziada Se liga mano Ó Super top Todas com painel funcionando Tá ligado rapaziada Ó Mano O jogo dá pra fazer moto vlog Tá ligado rapaziada Tá super top mesmo Vale a pena você tá baixando Moleque Daquele jeito Fechou rapa Se liga mano Ó Super top Então vou tá saindo na moto aqui Vou selecionar a próxima também Vou vir na moto 5 Beleza Que é uma R1200 Essa daqui rapaziada Uma R1000 Bora ver Acho que é uma R1000 hein mano Acho que é uma R1000 Será que é uma R1000 Acho que é rapaziada F800 Não sei qual moto é essa também Mas aí rapaziada Tem muita moto mesmo Vale a pena você tá baixando Tá ligado rapaziada O jogo tá muito top Tá ligado Eu curti demais É um passatempo aí Como eu falei pra vocês Né velho Ó o grauzinho Pega Ó Se liga rapaziada Só refletindo Tá top demais né galera Mano Ele só tem que crescer Mais o mapa Tá ligado Mas com isso Demora um pouco né rapaziada Não é fácil De tá criando o jogo Tá ligado Se liga Ó o grauzinho Ó a moto se mexendo Ó a moto se mexendo Nas ideias Olha a mão do personagem Ali se mexendo Né rapaziada Bem real mesmo Estilo GTA Vou tá saindo aqui também Bora tá vindo pra próxima moto Moto 4 aí Vai ser aquela lá Como eu mostrei pra vocês A moto 5 É aquela que eu falei Que é uma F800 Eu acho R1200 Não sei Bora tá vindo em motos Bora vir pra sexta Que é uma Pop 100 né rapaziada Super top também Se liga mano Ó na Pop 100 Ó Ó Pop 100 Super chave rapaz Ó Fazer umas entreguinhas com ela Tá ligado Super top mesmo Bora dar um grauzinho de Pop 100 Ó o grau de Pop 100 Eita mano Cê é louco rapaziada Ó Grauzinho tá como Tá em dia rapaz Daquele jeito Ó Super top mesmo Vou tá saindo também É a próxima tá ligado Bora vir pra nossa sexta Que é uma Todeizinha Todeizinha mano Todeizinha Super top Gostei dessa Todei mano Cê é louco rapaz Ó Ó o grauzão de Todei Eita mano Buguei aqui rapaziada Cê é louco Buguei hein mano Bora tá dando um grauzinho aqui então Rapaziada ó Se liga Ó Grauzão de Todei Pega Pega no grauzinho de Todei Ó Cê é louco Então vou tá saindo dela aqui também Rapaziada Mano Moto tá super top Tá ligado Daquele jeito Então galera Deixa muito like mesmo Tá ligado Daquele jeitão Que é muito importante Para tá ajudando aqui no canal Né galera Vou ouvir motos Aí As motos São essas aí Tá ligado rapaziada Espero que vocês tenham gostado do jogo mesmo Tá ligado rapaziada O jogo tá super top Falta aí O cara crescer Mais um mapa em si Então vamos deixar muito like Motivação pro cara aí mano Crescer o jogo Arrumar alguns bugs E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado mesmo Se você quiser baixar O link está na descrição Para vocês baixar Beleza galera Então é isso aí Tô ficando por aqui mais uma vez Um forte abraço É nóis E valeu